Estamos aqui de novo. No ano passado fizemos o Jardim da Entrada da Casa Cor e foi uma correria mais colindo, ficou super bonito. Aí nos convidaram de novo, então tá bom, vamos repetir a dose e mudamos o enfoque. Esse ano nós queremos um jardim realmente de contemplação, um jardim para trazer um pouco de paz, porque a gente vive num mundo louco, a correria tá absurda, a gente não sabe amanhã o que vai acontecer no Brasil. Então vamos parar, vamos pensar, vamos olhar as pedras, ver o movimento. E todo um jardim japonês tem um conceito. Então a pedra representa a montanha, a água é representada pelo movimento das pedras, ele remete a um pouco ao seu interior, a um pouco de paz. É um jardim muito branco, muita pedra e o verde bem pontual. Vão ter plantas bem pontuais para marcar esse espaço, para marcar esse momento que a gente quer trazer para a casa. Uma coisa diferente, uma coisa que é um jardim japonês, mas mais inusitado, mais moderno, com um pouco de elemento, vamos dizer, é um japonês abrasileirado. É isso que a gente gostaria de trazer para vocês. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá.